Bom dia minha gente, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês Olha, hoje é segunda-feira de manhã Hoje o pessoal está pedindo para eu mostrar os tambas aqui Hoje eu vou dar uma tarrafada para olhar o crescimento dele E outra, eu vou colocar água nele, botar mais água para dar mais oxigênio Aí meu amigo falou que comprou as bombas E eu vou instalar ela aqui para a gente ficar circulando essa água daqui Com a água da lagoa, para criar mais oxigênio Porque a água que desce aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, que é pouca Só que ela não deixa secar o poço, que é a água de eliminação Eu vou dar um giro aqui na câmera para vocês verem Olha, a água é essa aqui, está vendo? Ela é branquinha, mas como ela ficou dessa curva, por causa da chuvada Desceu a água Aí eu vou também, a água da lagoa também está meia barrenta aqui na história Mas jogando para cá, ela vai limpando E a água da lagoa limpa rápido E fica com oxigênio aqui nesse poço que está os tambas aqui E umas piraradas que eu botei Eu não sei também, não vou ver se Essa é pouquinha E elas ficam embaixo, na parte de baixo Fica mais difícil da gente pegar Mas vamos ver se eu consigo pegar alguma Mas os tambas aqui, a gente vê os tamanhos dele, como é que está Né? Se já está grandinho E no verão, que é só estar um bocado aqui na lagoa Vamos lá Olha, minha gente Vou olhar o peso O pessoal estava pedindo muito para mostrar os tambas aqui Ele está só com aquela água Hoje eu ia colocar a outra bomba Que meu amigo Rando comprou para botar aqui, para dar oxigênio Mas como está chovendo A semana toda, chovendo E para mexer com a parte elétrica ali, na verdade, eu não quis Fazer um dia de sol Que a gente instala ela, né? Aí, mas sempre está chegando água aqui Nunca parou de chegar água, porque tem a junação Que está ali, ó Eu já mostrei já hoje E eu vou olhar assim como é que está o desenvolvimento desse peixe Até nem eu Nunca mais nem olhei Sempre vou botar a façã nele aqui Eu deixo o tamborzinho ali O meio que trabalha aqui, porque está dando E eu vou olhar como é que está Se ele está desenvolvimento Desenvolveu, né? Hago um pouquinho Para ver Tem que tirar a área aqui Também eu não peguei nenhuma Na outra vez eu peguei Eu não sei como é que está Me disse que é ruim de pegar Que ela fica embaixo na lama Mas embaixo aí é barro, né? Do barro Vamos ver como é que está Vamos ver como é que está Se cresceu Como é que está o tamborzinho Se eu achei que não está o menino Oxe Agora nada, hein? Vou dar o taliz Se essa malha desse parrafo está dentro aí, né? Do jeito, olha O peixe é denário, viu? Minha gente Até agora é nada Um pôr desse tamanho O que é que deu? É um negócio de Assustador agora Eu não peguei Não peguei Não peguei Rejuízo Foi lá Tem chuva Ah, gente Da outra No mesmo canto, tá vendo? Deixa eu puxar a sua Meio quadro, né? Nada O peixe Acho que sumiu Eu vou Eu vou pegar outra tarrafa Da mais pequena Para ver, viu, gente? Espera aí, né? Uhum Espera aí que eu vou lá Aqui o negócio está ficando grave, viu? Olha, gente Aí eu trouxe essa Que é a malha de piaba Que é aquela malha maior E vou investigar Porque eu estou achando Um negócio meio estranho, né? Jogar três tarrafas Não sai nenhum Aí o negócio está meio complicado Aqui no barrilho E eu vou ver O que eu estou dando para ver E ele pega A comida É a segunda O que eu estou dando para ver Está um branco Parece que eu estou dando uma vez Olha Mas ainda saiu pouco Vou dar outro Vou dar outro para pesar Saiu, foi tudo Misericórdia O peixe está diminuindo, né? Pronto Agora aí Estava aqui para instalar, né? Deixa eu puxar devagarzinho Para ver Se está o peixe mesmo dentro Eu já estou com vontade de pegar Vou tirar um bocado desse peixe Se tiver E vou colocar no viveiro Eu tenho o viveiro desocupado E vou botar um bocado Para ver se ele desenvolve E vou trazer o estilato para aqui Eu estou achando Eu já estava fazendo aqui no mês passado E um monte Olha Esclamando Olha Está vendo? Olha Está tudo que eu quero ver Funciona aquela tarrafa Está mais Esse bicho aqui Olha Para aqui Minha gente Eu vou nem pesar isso Eu estou achando Sumiu o peixe Eu vou pegar eles Olha Foi um experimento desse tamanho aqui Não era? Valeu a pena Mas olha Ficou branco E bem pequenininho Então Vou botar no viveiro Vou tirar um bocado Vou ver se eu consigo pegar um bocado aqui E jogar dentro do viveiro Agora aqui Eu estou achando pouco o peixe Eu tenho que botar na outra vez Eu tenho a tarrafada Saiu um monte Um monte de peixe E agora Dei quatro avais Para sair cinco peixes Eu não sei se desceu Saiu Aí eu vou Vou Deixar para Botar Atilato aqui Como foi no começo Tudo Do 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 verão Lá para A gucha Que eu boto E botar a bomba Porque aí Aí a gente Vê Eu não posso ficar até antes Trazer um bocado de tilato Para botar isso Eu tampo aqui Esse aí Para ser futuro Eu vou pegar ele Vou tirar um bocado Vou estar no viveiro Ali Dentro da lagoa Vou ver se ele Desenvolve mais Lá dentro Dentro do poço Eu estava dentro Para a barra Vou dar outra Eu estou contando Para a outra Eu fiquei incrível Eu não sei se A barra O peixe desceu, tem um canal ali, e desce um pouquinho de água. Já está aí, vou dar uma ali, vou dar mais outra. Vou dar uma ali, vou dar uma ali, vou dar uma ali. Ó, tem aí de peixe, né, dá para catar e botar lá. Como saiu agora, tem uns grandes, pequenos, tem todo tamanho. É um negócio maneiro, tudo parece uma folha, bem maneirinho. Olha como está bonito isso. É um maneiro, eu vou tirar ele daqui e vou botar ele logo lá na lagoa, porque quando só está na lagoa, só está eles grandes, porque aqui só dá uma bucaria para o Tupumarejo e a traíra. Pronto, minha querida, vou ficar pela aqui, o vídeo do Tambaque Forrestes, se vocês queriam ver, ficou vendo aí direitinho como é que está, os peixes no cresceiro. Estão passando as folhas, para a ração, eu estou dando a ração, essa aqui ó, eu boto aqui, eu já deixo aqui para os meninos que estão botando, 4 milímetros. Essa raçãozinha, ó, eu boto, aí tá, eu deixo aqui, fica botando, botando todo dia, né. Para a gente também para comer, água fria. Ah, eu vou tirar ele, vou botar no meu cu. Vou tirar um bocado, e botar lá, para ver se esquece mais, aquele da lagoa, né. Valeu, meu gente, valeu, fica com Deus, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Esse foi o vídeo de hoje, um abraço para todos vocês, bem carinhoso, e do coração do volado.